Música No programa de hoje você vai ver os principais pronunciamentos no plenário. Vereadores cobram ações permanentes de atenção aos morros para evitar acidentes durante o período das chuvas. Servidores da Câmara participam de curso de aperfeiçoamento. E alunos do curso de Direito visitam a Casa para entender o funcionamento do Poder Legislativo. O TV Câmara do Recife está no ar! Música Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Servidores da Casa participaram de um curso de técnica legislativa. O objetivo é aprimorar a elaboração de projetos de lei, ofícios, emendas e pareceres. Os nove consultores legislativos da Câmara Municipal do Recife, nomeados no ano passado, através de concurso público, se encarregaram de organizar o curso de técnica legislativa, sob orientação do diretor do Departamento Legislativo da Casa, Paulo Rogério Nascimento. Que este projeto que eles estão propondo é de dar condições ao servidor, ao assessor do gabinete, a preparar o projeto na correta técnica legislativa, para que quando vá ao prefeito, ele esteja perfeito e acabado, sob a expressão até do vereador Liberado Costa Júnior. O curso de técnica legislativa foi dividido em módulos. Consultoria legislativa, proposições legislativas, projeto de lei, parecer e emenda. A consultora legislativa, Renata Viegas, explicou o conceito de legística, ciência que trata da qualidade da norma jurídica, desde a concepção do projeto de lei até o término do processo legislativo. E destacou seus princípios, necessidade, proporcionalidade, transparência, responsabilidade e simplicidade. Que é uma ferramenta essencial para o trabalho da casa, já que envolve procedimentos que servem para a elaboração de projetos, de lei, de emenda, de substitutivos, de pareceres. E tem sido uma experiência muito agradável, porque o público tem tido uma boa participação, muitos gabinetes estão participando e a gente espera contar com todo mundo nos três dias. Nós queremos que, com esse curso e com os próximos que vão vir, a qualidade dos trabalhos da casa aumente, para que a população tenha acesso às melhores leis possíveis elaboradas aqui na casa do José Mariano. Já o consultor legislativo, Daniel Lira, tratou do tema assessoramento legislativo, detalhando os tipos de produção da consultoria legislativa, as minutas e os estudos, que são apresentados na forma de notas, relatórios e pesquisas. Muitos estados brasileiros já estão se atualizando, já dispõem desse trabalho, desse serviço de assessoramento feito por uma consultoria legislativa. E é algo que, para o desenvolvimento das atividades, é algo que só vem a contribuir, porque nós temos o trabalho de pesquisa, de estudo, de aprimoramento do conhecimento legislativo, e temos a possibilidade, a oportunidade, num momento como esse, de justamente transmitir para os outros departamentos. E, claro, para aqueles que já atuam há muito tempo, exercendo esse trabalho de assessoramento parlamentar, é o momento em que a gente tem a possibilidade de trocar experiência, de trocar conhecimento, e a gente ajustar aquilo que precisa ser ajustado e aprimorando aquilo que já existe. Serão três dias de palestras, em dois turnos, pela manhã e à tarde, para que todos os servidores interessados possam participar. Tudo que aumenta o conhecimento e traz matérias melhores para a população, para as leis serem realmente eficazes, faz bem. 109 pessoas se inscreveram no curso, entre servidores efetivos, à disposição, e assessores parlamentares. Esse curso está me dando uma luz para eu poder, assim, ajudar um pouco o nosso variador. O curso está sendo excelente. Está dando uma dimensão muito ampla. Além do conhecimento que nós temos teórico, aqui praticamente a gente está praticando. Isso é muito importante para a gente ter assessor, para no auxílio diário do próprio vereador, do próprio legislador. De uma forma geral, é importante que a Casa realize esse curso. Isso, é muito importante. Eu já tinha visto já no Senado Federal, através da internet, fiz até alguns cursos, e está de parabéns à Câmara Municipal em fazer isso aqui. Isabela de Roldão deu entrada em um pedido de informação sobre duas escolas nos bairros do Ibura e do Jordão, que teriam atrasado a entrega do fardamento e do material deste ano. As escolas municipais do Ibura e Jordão, até o mês de abril, no caso especificamente até a sexta-feira da semana passada, ainda não receberam o fardamento completo. As crianças não receberam o fardamento e estão ainda utilizando o fardamento do ano passado. E recebemos também a denúncia acerca da questão do material e ficou claro que o material não veio completo também. E a gente está fazendo esse encaminhamento à Secretaria da Educação para verificar quais são as dificuldades, haja vista que o ano letivo começou já tem alguns meses, e as crianças não estão com o material completo. E isso é muito grave, porque existe uma demanda de crianças que crescem, a questão do material que muda de sala, precisa do material para acompanhar as aulas, muitas vezes o material básico, que não chegou ainda, e que a gente, então, eu gostaria só de socializar e de dizer que nós estamos dando entrada no pedido de informação para que a Secretaria da Educação, então, se pronuncie acerca do assunto, porque o tempo está passando e as crianças estão prejudicadas, verdadeiramente prejudicadas, pela ausência do seu material. 27 de abril é o dia municipal da empregada doméstica. A lei foi criada no Recife pelo vereador Amaro Cipriano Maguari, que parabenizou todos os profissionais que ajudam no bom funcionamento do lar. Existem muitos lares aquelas profissionais que, além de cuidar bem da família, se dedicam todo o seu tempo com muito carinho às crianças dos nossos lares. As trabalhadoras domésticas são de grande importância para a nossa casa, a nossa cidade, nosso estado e todo o nosso país. São pessoas que cuidam e têm a confiança dos patrões em seus lares. É importante saber que as empregadas, às vezes, não são bem, não têm relevância pelos seus trabalhos. E a gente fez o projeto naquela época para valorizar as empregadas domésticas e também lembrar o seu dia, que é amanhã, dia 27 de abril. As trabalhadoras domésticas foram reconhecidas como profissionais no ano de 1972, através da Lei nº 58, 59, barra 72. Com isso, pode acontecer a uma categoria que existe desde tempos imemoriais. No caso específico do Brasil, existia desde os tempos Brasil-Colônia. Porém, a categoria só teve seus direitos assegurados no ano de 1988, com a Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã. A criação da data em nível municipal pretende prestigiar estes trabalhadores presentes no dia a dia de tantos momentos de importância. Aquelas que cuidam dos lares, na ausência dos patrões, cuidam de toda a família, das crianças, e, às vezes, são recebidas como pessoas da própria família. É importante saber que as empregadas domésticas têm a grande responsabilidade. E a padroeira das empregadas domésticas é Santa Zita, que era uma moça humilde e generosa, e ela costumava dividir sua comida e suas roupas com as pessoas pobres. Então, é importante se lembrar, neste dia, que amanhã, dia 27 de abril, é comemorado o Dia da Empregada Doméstica, que é um projeto de lei aprovado de minha autoria, no ano de 2009, através do número 153. A gente sabe, vereadora Isabela de Rodão, que as empregadas domésticas têm uma grande relevância. Às vezes, são esquecidas na sua individualidade. Mas, também, é bom lembrar que elas têm o direito de se relembrar, de merecer todo o nosso carinho, o nosso respeito, porque cuidam das nossas crianças e têm toda a nossa confiança. Eurico Freire levou à tribuna a preocupação com o investimento do Estado em acidentes com moto. Os números assustam. O valor chega a ser sete vezes maior que o investido em ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Além dos leitos que são ocupados em volume grandioso, os médicos que ali também são detidos a estar tratando desses pacientes, e isso ainda não é, senhoras e senhores, o maior dos prejuízos. Além do gasto financeiro, existe o principal custo, que é a vida das pessoas. No ano de 2015, registrou 719 acidentados de moto com morte. 42% das mortes registradas no Estado relacionado a acidentes de trânsito vitimaram motociclistas. Mais de 4.600 ocupantes de motos precisaram ser internados. É por isso que nós, mais uma vez, viemos à tribuna na tarde de hoje. Essa casa já debateu, já aprovou um projeto que colaborou. Nós já temos dados que atestam. Colaborou para a diminuição desses acidentes. Projeto de lei das cinquentinhas, que o Executivo Municipal assumiu a condução desse projeto, mas a casa discutiu, a casa aprovou. Muito mais precisa ser feito. Os senhores devem concordar comigo que é pouco comum nós vermos campanhas educativas, vemos a nossa televisão sendo ocupada com tantos programas dispensáveis, muitas vezes, tendo tanto tempo a registrar as notícias negativas, e não investimos na prevenção, não investimos na educação desses usuários, e assim não prejudicando tão somente os usuários, que já seria suficiente, mais os terceiros que são envolvidos nesses acidentes. Então, fica aqui o nosso apelo ao governo do Estado, à Prefeitura da cidade do Recife, para que invista nas campanhas de educação do trânsito, com especificidade, aos condutores de moto. Michelle Collins pediu providências para reduzir a violência nos parques do Recife. Espaços como o Parque Santana, Dona Lindu e Jaqueira estão sofrendo com assaltos e até com arrastões. Semana passada, eu moro ali próximo ao Parque Dona Lindu. No domingo à tarde, eu estava em casa com o meu esposo e nós escutamos alguns barulhos, parecido com tiro. E quando nós fomos saber, realmente, eram vários disparos de tiro lá no Parque Dona Lindu. Então, é um local que está muito perigoso. E o Jornal do Comércio também mostrou, na semana passada, uma matéria falando sobre o Parque da Jaqueira, na zona norte do Recife. E um dos parques, que é, na verdade, um dos parques públicos mais movimentados da nossa cidade e que está sofrendo essa onda de assaltos. Inclusive, até arrastão também, teve há uns 10 dias atrás, lá no Parque Dona Lindu. Os crimes acontecem à luz do dia, deixando a população que utiliza o espaço em constante estado de alerta. A presença de um posto da polícia, no caso, ali no Parque da Jaqueira, não tem inibido a atuação dos marginais. No local que era considerado pelos usuários como muito tranquilo, sinônimo de qualidade de vida, hoje enfrenta sérios problemas quanto à segurança. Inúmeros são os relatos sobre tentativas de assalto, inclusive durante os horários de pico. E essa situação também vem ocorrendo em outros parques, como o Parque Santana também. Nós já fomos procurados por moradores ali daquela região, ali também no Parque da Macaxeira, que inclusive até a semana, ao mês passado, estava sem energia e não tinha previsão da volta da energia ali para o parque, coisa que também dificulta muito, porque o lugar escuro facilita mais para a atuação. As fortes chuvas no Recife fizeram a primeira vítima fatal este ano. No último dia 17, um homem morreu no deslizamento de uma barreira no Alto José Bonifácio. Vereadores da bancada de oposição pediram providências à Prefeitura para evitar novos acidentes. Jurandir Liberal disse que foi a quinta morte em três anos e que o problema de deslizamento de barreiras não é novidade no Recife. Eu quero deixar claro aqui que se houver ocorrer mais mortes, a gente quer imputar a essa inconsequência que foi dada pela atual administração de um problema que todos nós sabemos que existe. Então, se nós sabemos que existe um problema, é necessário que você encontre o remédio para esse problema que já está claro em todas as normas de acompanhamento da engenharia e de observação que foi da experiência da administração do PT. Portanto, eu quero fazer esse registro que não é novidade, nós sabemos como resolver o problema e a prefeitura não está fazendo por incompetência e por irresponsabilidade. É isso que a gente quer deixar. Quando morreu? Morreu um, dois, três, então, para a prefeitura isso é muito pouco na sua estatística, mas estão acostumados com estatísticas, estatísticas negativas, realmente, eles suprem com esse dinheiro voltado para a propaganda que a gente sabe perfeitamente, vereadora Isabela. portanto, esse registro que a gente quer fazer. O parlamentar lembrou ainda que durante a gestão petista no executivo não houve morte por deslizamento e os 10 mil pontos de risco que existiam na cidade foram reduzidos para 3 mil. Acabou praticamente com o parceria, o programa de parceria, que era aquele programa de contenção de barreiras que tinha a intervenção da prefeitura e dos moradores. Acabou com o orçamento participativo, que era uma ação da prefeitura, onde, num período de chuva, todos aqueles agentes ligados ao orçamento participativo faziam um trabalho de comunicação que, às vezes, em menos de meia hora, conseguia comunicar a todos os moradores em área de risco, porque, por sinal, foi detectado no período de João Paulo que tinha 10 mil pontos de risco e a prefeitura conseguiu resolver o problema de 7 mil pontos de risco, ficando 3 mil ainda em área de risco, que merecia atenção especial por parte da prefeitura. Viu, vereador Isabela? Então, essa equipe do parceria, junto com o orçamento participativo, comunicava das preocupações das chuvas e, consequentemente, aquelas pessoas que estavam em área de risco se retiravam e habitavam um acidente maior. E isso, hoje, não tem. Então, a população está desassistida. Osmar Ricardo repercutiu o pronunciamento do colega. Ele fez várias críticas ao Executivo Municipal e cobrou também parcerias nos morros. O governo municipal não faz uma campanha educativa sobre a questão da dengue, sobre a questão das motos, da segurança, mas faz propaganda mentirosa, faz propaganda, propaganda das barreiras, dos morros, que já é a quinta morte em nossa cidade por utilizamento de barreira. A gente trouxe esse assunto ontem aqui. Vamos repetir para ver se o prefeito, em vez de investir em propaganda, que ele sabe que não é real, que não é verdadeira, invista na publicidade, na informação legítima para o povo. Não usar o dinheiro público para dizer que está investindo, que tem um olhar maravilhoso para os pobres que moram no morro, que não é verdade isso. Isso é uma coisa que parou para acender no morro, por exemplo, senhores vereadores. parou. Me digam uma parceria que teve no morro nos três anos e quatro meses do governo geral do julho, só teve uma barreira que foi feita porque tinha sido iniciada pelo governo de João da Costa. Estava parada, terminado, que foi na Guabiraba, que o próprio prefeito foi lá inaugurar essa barreira. Isso é uma coisa absurda. Estudantes do curso de direito da faculdade Joaquim Nabuco estiveram ontem à tarde na Câmara. Eles vieram ver de perto como funciona o Legislativo Municipal e foram recebidos pela vereadora Isabela de Roldão. O plenário e as galerias foram ocupados pelos estudantes. Inicialmente, acompanharam com atenção as explicações do diretor do Departamento Legislativo da Câmara, Paulo Rogério. Ele falou da elaboração de um projeto de lei, entre outras medidas, e sobre o processo de tramitação na Câmara do Recife. Os alunos estão no quinto período do curso de direito da faculdade Joaquim Nabuco. A visita é uma atividade da disciplina de direito constitucional ministrada pela professora Manuela Alves e teve como objetivo aproximar os estudantes do funcionamento do Legislativo Municipal. A vereadora Isabela de Roldão prestou informações sobre o dia a dia da casa e o papel do parlamentar do Recife. Tem duas questões na função do vereador e da vereadora. Primeiro, a questão da legislação, de nós legislarmos, pensarmos essa cidade e pensarmos ela através das leis que vão regê-la. E, segundo, a questão da fiscalização. É fundamental. Veja, um governo sem fiscalização é um governo ditador. É um governo que todo mundo só concorda abaixo da cabeça porque ninguém pode discordar. Então, a discordância, a análise crítica, a propositura é muito rica. E aí, a gente está sempre nesse papel de fazer essa análise crítica, de propor, de estar aberta ao diálogo para contribuir e aproximar cada vez mais a cidade que nós vivemos das pessoas que nela habitam. Ela ressaltou ainda a satisfação em receber grupos de estudantes na casa de José Mariano. Eu gosto muito quando as pessoas veem a casa de José Mariano, conhecer um pouco do funcionamento, como é que o Legislativo Municipal funciona, atua. Aqui são estudantes de Direito, ou seja, eles já estudaram isso na teoria e conhecer de perto na prática um pouco desse trabalho, das discussões que nós fazemos aqui é de grande importância. Eu acho que a única forma que a gente tem de aproximar as pessoas da política, a única, diria que é a grande forma que a gente tem de aproximar de saber o que a gente faz sem constrangimento, sem problema de abrir, de dialogar, de ouvir perguntas. Muitas vezes que algumas pessoas podem dizer é meio desagradável, não tem problema, a gente está aqui, a gente por ser uma pessoa pública, a nossa vida é pública e, enfim, a nossa ação é pública e eu acho de uma riqueza tremenda. Na opinião dos estudantes, a visita foi proveitosa e contribuiu com a formação acadêmica. Eu achei riquíssimo, né, para o meu curso que eu faço direito, é importante que os jovens, os alunos saibam a importância de um Estado Democrático, né, como aqui acontece votações, acontece muito de o povo vir aqui e dar sua opinião, isso é muito importante também. para a sociedade, para os alunos e para o crescimento, né, da pessoa que um dia vai exercer a função de legislador um dia, de advogado, de juiz. Como estudante de direito, é, ter essa visão do legislativo. A Câmara desempenha um papel importante na sociedade do Recife, então é importante não só o aluno de direito, mas que a população também se aproprie desse momento de conhecimento, de saber dos projetos, como é que ela funciona, como a coisa, como é o modus operandi da Câmara Municipal. Eu estou muito satisfeito, vi com minha turma do quinto período com a professora Manuela e foi um prazer estar aqui participar dessa discussão, foi muito produtiva. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal, youtube.com barra Câmara do Recife. Até mais!